Essa máquina aqui substitui essa grande? Substitui essa grande. Então não preciso mais ter aquele espaço enorme pro computador. É isso aqui com monitor, teclado, mais nada. Você coloca debaixo do braço e ó, tem placa de rede pra você ligar na tua empresa, tem saídas de TV e vídeo, tem saídas USB, alta tecnologia. Você vai conhecer realmente o que é material com tecnologia. Que processão não tem essa máquina? Essa aqui é um 400 MHz. Um avião, né? E muito rápida, pessoal. Muito rápida mesmo. A gente vai falar o preço dessa máquina? Ah, essa daqui não. Essa você vai ver que a gente vai te dar uma condição especial nela, tá? Até eu fiquei curiosa. É lançamento essa aqui. Agora, essa daqui também é lançamento, né? Essa daqui é lançamento, pessoal, top de linha pra você. Pentium 3 500 com tudo que você tem direito. Essa máquina, esse pessoal, com placa também, chipset Intel, já com antivírus Norton, por 2.469. 2.469, pessoal. Tá. Agora, no caso de um Pentium 3 mais simples, pra quem não tá querendo gastar tanto. Bom, então o orçamento não dá pra essa máquina? Não tem problema. Nós temos uma por 2.199. Essa máquina aí pode ser em uma mais 15 de cento e... 82. Certo. E ela estaria como? Completinha? Comprar também com kit multimídia, com monitor de 4, com teclado, acesso pra internet e multimídia completa. Agora, pra quem quer gastar um pouco menos ainda, um processador 400, vai. 400. Com essa configuração, pessoal, com gabinete AT, também. Esse daqui. Vamos lá, pessoal. 1.499. Ou, uma mais 15 de cento e de quatro. Muito bom o preço, né? Olha, se você quer solução na JR System, tem solução, tem variedade, tem acessório, tem loja virtual, tem atendimento pra empresa, eles vão até a sua empresa e resolvem o seu problema com informática. É só entrar em contato de segunda, sexta, das 9h às 19h, no sábado, das 9h às 18h, domingão, das 10h às 4h. Bonifácio Cuba, às 411h. Aqui na Freguesia, telefone... 3931 4545. Tem loja também na Tijucu Preto, 188 no Tatuapé. Telefone... 619300002. Joaquim Guarani 105, no Brooklyn. 51840206. É só vir e aproveitar, JR System, nós vamos ter. Sempre com bons negócios. E lançamentos, vem. Isso aí.